E aí, Skafaka, você viu minha gata por aí, cara? Acabou de passar aqui agora com o motoboy. O quê? Você tá brincando. Atravessando aqui, Peleupoldo. A minha direita aqui, você já entra, caralho, centro de Peleupoldo aí. É um radarzinho. Não sei, ia pela cidade aí, ó. Cidade é num buraco. Foi eu indo aqui de boa. Aqui dá muito caminhão, porque... Caçambeiro aí, ó. Tá dessas fábricas de cimento, fábrica de brita. Vou gravar o trevo ali que vai pra... Não tá muito longe, não. Aqui é a minha direita aí, ó. Fábrica de cimento. Melhorizonte. Aeroporto de confins. A gasolina aqui tá mais barata. Três, sessenta e nove. Motoboy que é churreira. Salve. Mototreta. Braço. Motoca ZN. Salve. Vou seguir reto que eu vou no sentido BH. Se eu fosse pra aeroporto de confins, eu ia entrar aqui, ó. A direita aqui, ó. Ia passar por debaixo, tá aqui, fazer o anel, passar por debaixo e seguir aqui. E para aeroporto de confins. E já... Eles atravessiam já de aeroporto. Beleza? Já, já voltamos. Já, já voltamos. Então, aqui, eu tô chegando em São José da Lapa. Que bom que vai garote aqui. Tá ventando pra caralho aqui, viu? Vestabar. Vou mostrar o trevo de Vespasiano. São José da Lapa, Vespasiano e BH. Se quiser ir pra Vespasiano e São José da Lapa, fica aqui nessa pista da direita. Vespasiano e Vespasiano e Vespasiano. Pra quem vai pra Vespasiano, pega aqui, ó. Passa aqui, ó. Não vai dar pra ver. Passa por baixo de onde eu tô passando e... É, galera. Beleza, galera? Ô, Di, ó. Passei no radar, cara. Nossa. Presta uma atenção aqui. Aqui já faz Vespasiano. Vou passar na cidade do Galo. Tchau. 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 Esse aí é a linha verde. Vamos lá. Cidade administrativa. Vamos ver aqui. Passar a polícia primeiro. Passar a polícia. Passar a polícia. Passar a polícia. E aí eu vou desligar aqui que eu vou ter mais atenção aqui. Pegar o marginal aqui para Santa Luzia. Vão aqui, vão! Cidade administrativa... Ai, ai! Pode ir reto! Oi! Pode ir! Alô! Aí eu vou passar em cima ali. Beleza! Eu vou lá perto do posto Beira Rio. Chegar lá eu pergunto mais para frente. Então vou ali, entra aqui. Você viu? Aham! Então tá, beleza. Aí, chegou ali no... O costume que eu tenho aqui um dia que eu venci... É que ele já sempre vinha aqui. É que ele já sempre vinha aqui. Tá. Pra dar pra ver. Tá. Beleza, obrigado. Falou, obrigado. É isso aí, galera. Quando a gente não conhece o local, é meio complicado. Aqui eu tenho pouco costume de vir. Mas... Tá certo. A placa fica aqui, ó. Escondida aqui no... Depois do viaduto. Ah, agora tô lembrando. Agora já passei aqui. Eu mostrarei aqui a remmensão. Estante você já colocou aqui o local. Estante aqui. Ya so glĩa para ver. Estante aqui. Jornando aqui. Estante aqui, gente. Estante aqui. Titei que não situation. Toda aqui é nada. Estante aqui. Vamos em busca do nosso destino aqui, né? É isso aí, vou dar uma perguntadinha aqui.